Eu gostaria de saber que mudança teve que até hoje, que tu tá falando sobre merenda. Eu queria que tivesse mesmo começado a dar as aulas aqui no Rosário pra tomar as merendas. Se a gente sabe que as aulas talvez, se a gente sabe que vai ter, pra tomar a merenda. Nem professor não tem que virar pra cá. Tô citando, eu sou até que nem magistério tem que virar pra cá. Aqui tá embaçado, eu quero saber se é preciso a gente se mudar daqui pra cidade, pra poder colocar um filho, um quadro de particular pra poder estudar. Essa é aquela mudança que todo mundo tava esperando, os 23. Tchau. Tchau. Tchau.